E segue em Poços de Caldas, nesta quinta-feira, a aplicação da vacinação infantil contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. É na sala de vacinas do Espaço Cultural da Urca, o acesso é pela porta lateral até às 5 horas da tarde e também nas salas de vacinas dos bairros, até a 1 hora da tarde. As crianças devem comparecer acompanhadas dos pais, que também devem levar uma documentação de identificação. Em caso de ausência dos pais ou dos responsáveis, essa vacinação pode ser autorizada por um termo de consentimento por escrito. Após receber a dose, a criança deve permanecer no local da vacinação 20 minutos depois do recebimento do imunizante para facilitar a observação de eventos adversos pós-vacinação. E Poços de Caldas completou, nesta semana, o total de 7.720 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. A estimativa da Regional de Saúde é de que a população desse público aqui no município seja de 13.688 crianças. Com base nesse dado, Poços conseguiu imunizar até o momento 56,4% das crianças nessa faixa etária. Uma porcentagem bem alta se comparada aos dados em âmbito nacional. No Brasil todo, apenas 20% do público-alvo foi vacinado. A previsão é de que a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para crianças comece no dia 23 de fevereiro. Olha que notícia boa, né? Poços de Caldas, então, muito bem na questão da vacinação das crianças. A gente sempre ressalta para vocês aqui a importância de levar os filhos, o sobrinho, o neto, as crianças para serem vacinadas. E Poços de Caldas já passou da metade das crianças e já está quase em 60%. Mas, pessoal, a gente fala, né, tem um lado bom, né, que a vacinação das crianças está avançando muito, mas também temos um dado preocupante. A prefeitura divulgou também que na questão da terceira dose, a dose de reforço, caiu o número de pessoas que estão procurando a dose de reforço neste ano, né, para se imunizarem, para completarem aí o esquema vacinal. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, cerca de 13 mil pessoas estão com a dose de reforço em atraso. Já podem tomar, mas não foram. Então, caso seja o seu caso, pegue o seu cartão de vacinação, dá uma olhadinha, confere bonitinho para ver se você já pode tomar a terceira dose. E caso seja a sua situação, corre lá para não ficar com essa dose atrasada. A dose de reforço é muito importante também. Então, tem que estar se vacinando sempre, né? A Secretaria de Saúde está fazendo essa divulgação também. E eles explicam, né, que pode ser que muitas pessoas não foram tomar essa vacina por conta do aumento do número de casos de covid, né? Porque quando a pessoa contrai a doença, ela tem que esperar 30 dias para poder tomar a vacina. Então, pode ser que isso esteja influenciando. Mas, olha, 13 mil pessoas que podem tomar e ainda não foram, estão esperando o quê? Corre para lá para tomar também a sua dose de reforço. A gente mostra, né, um lado bom da vacinação aqui em Poços de Caldas, que é a questão das crianças, mas tem esse lado aí preocupante, que é as pessoas não procurando a terceira dose, a dose de reforço. Em segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 16 milhões, 982 mil e 880 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda, foram 15 milhões, 535 mil e 834 aplicações. Com a dose única, são 501 mil e 770 pessoas imunizadas em todo o Estado e com a dose de reforço, 6 milhões, 160 mil e 474 aplicações. 85,05% da população já recebeu a primeira dose, 80,32% recebeu a segunda dose e a cobertura vacinal da dose de reforço no Estado é de 37,58%. E aqui em Poços de Caldas, segundo o boletim do vacinômetro, foram recebidas 355 mil, 214 doses da vacina e aplicadas até hoje 347 mil e 54 doses. Com a primeira dose, são 145 mil e 97 aplicações. Com a segunda, 132 mil e 500 aplicações. Dose única foram 3.267 e a dose de reforço foram aplicadas 66.190 doses. Olha só, a porcentagem da aplicação da primeira dose, 85,43%. Da segunda dose, 79,93%. E eu dei a sugestão ontem, reforço hoje, que tenha também a porcentagem ali abaixo da dose de reforço. Seria interessante que tivéssemos essa porcentagem também no boletim do vacinômetro aqui da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas.